Que cringe você, mano, clicando nesse vídeo Olha esse título, na moral Eu acho que eu nunca fui tão cringe Olá, rapaziada, como é que vocês estão, mano? Queria vir falar que isso aqui virou uma skin padrão agora do canal Marcão agora é Mandrake Pra ver, ela venceu, tá ligado, né? Onde eu sou cria, ninguém gosta de polir E, mano, provavelmente que você clicou nesse vídeo, você clicou, né? Porque eu sei que você tá curioso aí pra saber a resposta Será que foi sim? Será que foi não? Assista até o final Como vocês estão ligados, há uns vídeos atrás eu gravei aqui com uma egrilo aqui no canal A Mel Inclusive, segue ela no Instagram, eu, Marvin Segue lá Eu falei pra ela aqui Ô, bora entrar em cal hoje, pá, para conversar, pá Ela acha que vai ser uma conversinha normal Só que, na verdade, vai ser uma trollagem Tipo assim, a gente vai entrar em cal, vou conversando normal assim, tá ligado? Pra não ficar tão suspeito Porque eu sou youtuber, qualquer coisa que eu falar, eu falo É youtuber, é trollagem Então vai conversando sobre alguma coisa E aí, quando eu perceber que, tipo, tá, já vai dar oito minutos, dá pra monetizar o vídeo Aí, quando eu perceber isso, eu vou lançar a pergunta bem baixinho, assim Você quer... Web namorar comigo? Eu só quero viajar... Nossa, velho E, mano, me perdoe, velho, se você acha cringe Me desculpa, eu sou cringe É, de verdade, eu não sou um bom ator Falar pra vocês Eu tô com medo de, tipo, não aguentar e rir Porque eu não consigo Na moral, eu não consigo Vai ser muito vergonhoso, cara Eu vou ficar me contorcendo assim, cara Eu não vou conseguir, velho Então é isso, tá ligado? Eu vou entrar aqui em cal E é isso, rapaziada Me segue lá no meu Instagram Eu, Marvin, eu tô precisando de chegar da Scar Por favor, me ajuda a ser um empresário caro E arrastar para cima Nossa, velho, eu tô muito... Nossa senhora Antes de começar esse vídeo, eu já queria deixar um alerta aqui de cringe E esse vídeo vai ser um pouco vergonha alheia Porque... Nossa senhora Dia dos namorados E mais uma vez Só Só na pesadinha Vou ligar pra ela aqui Alô? Aoba, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, tô te ouvindo Nossa, peraí que meu fone tá bugado Que tá só ouvindo de um lado aqui Nossa, eu estraguei o fone do meu irmão, véi Boa Eita, cê tem irmão? Pensei que cê só tinha irmão, mano Não, eu tenho irmão Cê tem irmã? Irmão? Eu tenho os dois Só que os dois são mais velhos que eu, cara Dois têm filhos já Não Cê é tia, então? Sou, cara Sou tia duas vezes ainda Nossa Então, existe... Tia e girl Pronto, cê vai falando Eu vou tirando a minha maquiagem Porque eu estou maquiada Mostra aí como ficou a maquiagem Mostra aí como ficou a maquiagem Ai, eu acabei de tirar os meus cílios Nossa, meu LED ligou Nossa, caiu a energia aqui de casa um dia Meu LED agora tá maluco, véi Tá birutinho Eu desligo ele, ele liga Eu ligo, ele desliga Peraí, peraí, já Mano, eu tô muito nervoso Pra falar isso, véi Nossa senhora, véi Meu Deus, cara Ai, 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 ai Eu nunca fiz isso, cara Eu nunca fiz, cara Primeiro eu fiz, ai, ai Ai, eu vi que quando eu gravei um vídeo lá Pela pá Todo mundo ficou Ai, eu shippo Rapaziada, parem, por favor Somos apenas Um casal Vocês quiserem me shippar com alguém? Me shippem com a Sam da Samsung Sou fã dela Ela se mutou aqui, rapaziada Nossa Vou tentar pedir pra ela ligar a câmera Sem parecer que eu quero gravar um vídeo, tá ligado? Ai, ela cata e sai da cal, tá ligado? Então eu quero ver a reação na hora que eu falar Ela vai tá assim, ó É Hiiii Alô, 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 alô Mostra-me como ficou a maquiagem Peraí, então Eu vou ter que tirar uma foto da maquiagem Ou compartilha a câmera Sei lá, tanto faz É porque eu não tenho webcam Daí tem que usar o celular muito truco Oh, shit Here we go again Nossa, eu vi um vídeo hoje, velho Que eu casquei o bico É de um meme Eu não sei se você viu no meus stories É um meme Jesus, namorados E eu, mais uma vez só Só na pisadinha, caca Então depois de eu ter entrado em cal A gente foi conversando, tá ligado? Eu fui mandando um papinho ali Pra, tá ligado? Desenrolar aquela ideia Então é isso A gente foi conversando sobre alguns assuntos aí Eu vou colocar algumas partes Que eu acho legal colocar, tá ligado? Só pra dar oito minutos Nossa, peraí Por que você não cria um canal? Pelo amor de Deus, meu Cria um canal Senão eu vou morrer Você não tem? Não, mas é bom você não criar canal Porque aí a saúde mental vai tudo pra vala Pra vala Eu não vivo mais Eu só edito e gravo vídeo Você quer trabalhar mesmo com o YouTube Mais pro futuro? Tipo, só isso? Ou você quer fazer outra coisa? Tipo, ah, eu vou fazer mais como hobby Sei lá Eu quero fazer com o YouTube, tá ligado? Porque vamos supor Um dia eu pegar a média Vamos supor, 100 mil views, tá ligado? Já dá pra render uma boa grana Mas eu não quero só ver disso Que eu sinto que eu vou enjoar, tá ligado? Aí eu quero fazer, tipo, faculdade de cinema Bagulho assim, tá ligado? Eu gosto Eu pretendo o futuro atuar Você não quer fazer o meu trabalho de artes? Não Nossa, eu odeio isso, velho O artes era tão legal no sétimo ano, cara Só que aí ele chegou Começou a entrar no nono Assim, ensino médio Aí começou a entrar a história, velho Nossa, história pra mim é uma matéria muito triste Eu não quero saber Por que que Galileu Galileu fez esse quadro, cara É que nem a frase Do que que adianta eu aprender a história Se o professor não deixa eu fazer a minha história Nossa, eu nunca ouvi isso, cara Era a frase que Quebrada postava nos estados Pra que isso dá? O cara com 30 anos no ensino médio Que reprovou 500 vezes Postava isso, certeza Ah, peraí Tá, agora eu vou perguntar Eu tô com muito medo Eu não sei o que Nossa, velho E aí é isso Eu vou perguntar Eu espero que seja uma responsa não Pra eu falar É zoeira, haha Agora eu vou ligar a minha câmera aqui E agora, rapaziada Se prepara Aí Vai conectar Aí Então é isso Aí no decorrer dessa conversa Aí ela olhou pro meu chapéu bucket E falou Nossa, eu também tenho um chapéu bucket Vou ligar minha câmera pra você ver Quando ela ligou a câmera eu pensei Nossa Pum, agora vai ficar bem legal Ter a reação dela Aí beleza A gente foi conversando com a câmera ligada ali Passando um tempinho Porque eu estava super nervoso Até que uma hora eu pensei E se eu abrir a câmera dela total assim Pra tela, tá ligado? Pra qualidade ficar maior Só que Eu não sei porque O meu programa de gravação Ele buga assim Quando eu dou zoom em algo E aí basicamente Quando eu aumentei a câmera dela Ficou desse jeito Então É isso Não tem o que fazer Então basicamente Agora vai ser só a foto dela E aí só fazer É que nem tava sendo minha mãe Eu achei que ia ter vídeo Mas Não Posso fazer uma pergunta Pergunta É De um tempo pra cá Eu vi notando algo Lá vem Eu sei que é merda A minha cheia Pra mandar algo bem errado Que eu tô entendendo Vai Enfim De um tempo pra cá Vi notando algumas coisas Em mim Certo? Você gostaria? De namorar comigo Tá zoando Tô não Tá assim Você tá de boa, né? Não dá nem pra ver tua cara É porque meu cabelo tá ruim, cara Sério, ó Ó, meu cabelo tá ruim Tá mentindo Tá zoando com a minha cara Tá assim Não tô, não tô, não tô Cara, tá zoando comigo Marcos, são 595 quilômetros de distância Mas e se eu for aí? Tá zoando Tô não Tô zoeira, cara Você não tá falando a verdade Ah, corre é, cara Eu me preparei muito pra isso, cara Eu não acredito Não dá pra acreditar num bagulho dele Por quê? Cara, como que você chega? Uma mina pegou Curtiu as tuas fotos no Insta Daí tu pegou e começou a seguir essa mina Daí tu faz um vídeo com essa mina Daí você, essa mina, começa a conversar e tal Daí você decide Hum, agora eu vou pedir essa menina ora Cara, Marvin, não Por quê? Porque eu sou sulista, cara Não dá certo Tem uma doença, cara Eu sou sulista E groin Eu não tô falando sério Como que você sente alguma coisa pra uma pessoa que você nunca viu mais? Olha aqui, agora você está me vendo sem maquiagem Sem filtro Nada, 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 nada Eu não tô falando sério Tô, velho Tô, 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 tô Não, na moral Fala a verdade comigo, cara Por quê? Porque você tá zoando? Tá fazendo igual aquela vez que o Brilho Prolou aquela Pediu aquela amiga dele Amor Zoando Ele fez isso? Feito Ah, eu não vi Desculpa, então Ah, pera Você quer que eu responda sério? Tá zoando comigo Dá pra ver que você tá zoando da minha É porque quando eu fico nervoso eu dou risada Cara, você sabe que não vai dar certo A gente mora muito longe Não, mas e se fosse caso ao contrário? Ah, velho, não sei De um tempo pra cá eu não tô pra namoro E nem é de você É de, tipo, geral Você tá rindo Você tá zoando da minha cara, né? Marlin Ah, você tá zoando da minha cara, velho Eu não acredito nisso Eu ia mandar mó papo sério pra ti Você tá zoando da minha cara Pra fazer videozinho na internet Pra ganhar view em cima de grama É que eu tô nervoso Não consigo, cara Não dá pra te levar sério E eu, tipo Nossa, eu ia falar a frase mais clichia do mundo Não é você, sou eu Mas é a verdade mesmo Porque eu não sei Eu não consigo imaginar alguém gostando de mim Toda vez que alguém fala Nossa, eu acho que eu tô gostando de você Eu tento me afastar da pessoa E eu não quero me afastar de você Porque eu gosto de você Nossa, você tá muito rindo na minha cara, velho Nossa, não, cara Você tá zoando comigo de verdade Sei não, nossa Tá mesmo? Nossa, Marlin Nossa, nossa Tô muito apontada Eu vou sofrer bullying na escola agora por causa disso Você tá entendendo, Marlin? Nossa, ainda bem que eu não aceitei Você pensou em aceitar? Óbvio Vamos gravar de novo Então eu vou me arrumar Daí eu vou meter Daí depois a gente faz parte 2 Encontrei a minha web namorada Nossa, eu já tinha mandado mó migué pra minha mãe Falando que eu ia ver você Nossa, cara Nossa, não acredito É isso, eu não tenho noção Quanto que eu me preparei Porque eu não sei atuar Eu quase ri Eu não conseguia falar Sério, velho Eu tava com muita... Me sentindo agoniado, velho Nossa, Marlin Nossa, Marlin Foi mal, cara Eu postei aquele vídeo lá de novo Do bagulho lá, tiktok E muita gente veio com essa ideia, tá ligado? De... É, é, é... Aí tem um cara lá que comentou Marco, por que você não faz tal, tal, tal? Falei, toma uma ideia de vídeo legal Fazer hoje que amanhã é dia dos namorados Nossa, amanhã é dia dos namorados Nossa, muito safe, filho Rapaziadinha, olha a trollagem A Mel está muito feliz com essa trollagem Tô chorando no banho E o cara manda uma deda Mas é isso, rapaziada Espero que vocês tenham curtido você E que não pararam de mandar comentário disso Tá feliz agora? Tá feliz? É isso, rapaziada Muito obrigado aí Tamo junto Hoje eu tô no topo e já tá tudo muito fácil Hoje tu me avista, mas já me viu embaixo Fazendo muito de minha mãe com a bolsa da prada Congelo e age sempre pra toda rapaziada